Vamos contar a história de um torcedor que, antes de tudo, é um lutador. É o Portos Martinez, que tem nome de mosqueteiro, né, Ju? Ele é conhecido como Portinhos e venceu uma dura batalha contra a leucemia. Olha, Claudinha, o garoto é forte mesmo e o esporte fantástico realizou o maior sonho dele. Apenas 15 anos de idade, uma luta constante pela vida. Desde 2010, que o Portos Martinez, o Portinhos, passa por problemas de saúde. E hoje eu tô aqui. Firme? Firme. Cada vez melhor, cada dia melhor. É. Desistir? Jamais. Lutar? Sempre. Sempre. Há cinco anos, Portinhos foi diagnosticado com leucemia. Foi onde ele começou toda a batalha da vida dele. Foram dois anos de quimioterapia. E aí, vida normal. Toda a minha vida que eu tinha antes vai voltar tudo normal e ainda bem melhor. Oito meses depois, quando estava se preparando para um campeonato de taekwondo, o garoto sofreu uma recaída. O Porto chorou muito, nós choramos muito, mas de repente nós percebemos que nós devemos lutar mais uma vez. Foi aí que começou a corrida atrás de um doador de medula óssea. Os alunos que se movimentaram e fizeram toda a campanha junto com as mães em Santos, nos semáforos todos, pedindo o cadastro de medula óssea. Muito obrigado. Vai ajudar muitas pessoas também. Não sou só eu que preciso. Uma doadora compatível foi encontrada em Curitiba. E o transplante de medula foi um sucesso. O que você está se sentindo agora, filho? Super poderes. Meses depois, quando parecia recuperado, veio mais uma provação. Devido ao excesso de medicamentos, o Portinho sofreu várias complicações. Teve trombose no braço, hemorragia cerebral, problemas renais e convulsões. Uma UTI com um filho, acho que ninguém merece. Foram quatro meses internado na UTI. Portinhos perdeu a fala, os movimentos do corpo e passou a respirar somente com a ajuda de aparelhos. Pensei que eu ia ficar sem um filho. Ele não se lembra, mas perguntava pra ele se ele queria continuar lutando. E ele balançava a cabeça e falava o que queria. Estou meio apegado nisso, na força que ele tem. Um ano depois do AVC, Portinho segue na luta para recuperar os movimentos. Se divide entre sessões de fono, fisioterapia e hidroterapia. O garoto impressiona o hospital inteiro pela disposição e coragem. Ele tem um brilho, né? Ele tem aquela vontade de viver, aquela vontade de vivenciar tudo que ele fazia antigamente. Minha vida agora está voltando ao normal, como era de antes. E você pode estar aí se perguntando, né? E essa camisa do Santos, o que tem a ver com essa história? Vamos contar? O peixe é uma das maiores alegrias de Portinhos. Santos! Santos! Gol! O quarto, onde ficou internado durante meses no hospital, era cheio de lembranças alvinegras. Na época do transplante de medula, em 2013, o garoto recebeu a visita do então santista Paulo Henrique Ganso. Nossa, quando ele chegou, eu fiquei de boca aberta. Em maio, Portinhos voltou à Vila Belmiro após cinco anos. E deu sorte. O Santos venceu o Cruzeiro com o golaço de Giovânio. A camisa do Giovânio foi pra você? Foi. Valeu? Valeu. Obrigada. Aê, aê, aê. Você nem lavou a camisa ainda? Não. Tem marca aqui do gramado, lá da Vila Belmiro? E não vai lavar? Não. E o esporte fantástico trouxe o Portinhos pra visita muito especial. Você conhece o centro de treinamento do Santos, o CT Rei Pelé? Não, ainda não conheço. É um sonho antigo? É hoje que você vai realizar esse sonho? É agora, gente. Vamos lá? Os olhos brilhavam, o sorriso iluminado. Tô amando. E Portinhos amou ainda mais quando os jogadores se aproximaram. Beleza? Beleza? Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Quem que é esse aqui? Parabéns aí, tá? Vamos que vamos, é isso aí. O que que você combinava no vídeo com ele? Bater bola, né? Tá quase, hein? Quem é a gosto e já dá, hein? Já dá, já dá. Xiii, será a gosto? Tá bom? Colete preto, né? É isso, Marcelo? Não, vai pedir. Colete preto é o que vem de ser. Colete preto, é. É colete preto, é sim. A melhor parte da visita foi quando os ídolos, Geovânio e Ricardo Oliveira, levaram Portinhos para pisar no gramado do Rei Pelé. Aqui, ó, vai fazer gol nele. O seu ídolo, não é? É. Fazer gol nele, pra zoar ele. Fazer gol? Muita risada nele. Obrigado pela visita. Vai ser uma alegria te conhecer, tá com você aqui, viu? E que cena, viu? Você tá bem, essa dupla de ataque aqui, do lado do Ricardo Oliveira, do outro lado do Giovânio. Isso pra nós é muito importante. E aí nos ensina muito acerca da gente lutar, da gente querer vencer, da gente querer viver. E com esse sorriso aí, conte com as nossas orações, tá? E tudo aqui mandando aqueles pensamentos positivos de que logo, logo em agosto, ele vai voltar aqui pra bater uma bolinha com a gente, né? No segundo turno do brasileiro, ele já volta, se Deus quiser, pra bater uma bolinha com ele. Vai jogar no time preto, hein? Preto. Gente, eles estão numa guerra aqui. Deixar porque é o ídolo dele, tá? Ah, eu vou perder, né? Não tem jeito. Agora só falta ficar 100% pra gente te trazer aqui de volta pra você poder bater uma bolinha com eles agora. É claro. O Portinho já mostrou que é pé quente. E será que é bom de palpite também? E quem que vai ser o artilheiro do campeonato? É o Ricardo. E o goleiro menos vazado, quem que vai ser? Ah, tá certo. Tá combinado então. E quem que vai ser o craque do campeonato? Já é banhado. Um dia especial, que deu ainda mais força para Portinho seguir acreditando e lutando pela vida. Deixa eu dar um abraço aí primeiro, hein? Isso. Deixa eu dar um abraço, tá? Obrigada. Pode passar, tá? Tá. Cadê? Um abraço. Que Deus abençoe, tudo de bom, tá bom? Espero que tenha gostar pra gente bater gravando. A gente, ó, time preto, nada de branco. Tá bom.